Teixeira da Silva e Torre Recordemos que a início agora foram abertas as inscrições para as seis barras esta noite que serão no canto, no Picadero e também para o jantar O jantar é um oficial do concurso internacional dos países e poderá reservar o seu lugar para jantar a sua inscrição para estas barras e lá está a sua presença E aí 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 E aí